Olá, hoje é sexta-feira, 13 de outubro. Eu sou Giuliano Gazzone e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares. Aprenda com novas referências, os relacionamentos serão fonte de inspiração nessa fase. Se emendou o feriado, nada melhor do que curtir momentos de paz junto à natureza, caminhar, cuidar do corpo e cultivar a serenidade. Parcerias de trabalho ganharão a confiança aos poucos. Há faixas em seguranças com meditação e conexão com a espiritualidade. Casamento em alta. Touro. O foco nos planos de expansão motivará o trabalho. Desenvolva ideias e firme novos relacionamentos. Você poderá iniciar um projeto em parceria ou fortalecer a posição no seu grupo. A semana terminará com segurança nos relacionamentos e limites claros. Encontre o prazer na simplicidade e nas pequenas coisas. O cotidiano ficará mais gostoso. Gêmeos. Atividades criativas e aposta no novo projeto de trabalho e animarão o clima. A semana terminará com mais prazer, diversão e arte. Reinvente a vida e dê mais leveza às relações. A fase trará reencontros, reestruturações na casa e proximidade com a família. Aproveite também para disciplinar hábitos e fortalecer a saúde. Curta o momento e cultive a alegria. Amor em alta. Câncer. Planeje uma viagem especial com antecedência e invista no seu desenvolvimento. A semana terminará com carinho da família, autoestima, conforto e segurança. Arrume suas bagunças e invista em mais conforto. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão o amor. Aprofunde amizades, fortaleça as bases afetivas e acalme o coração. Tudo chegará no tempo certo. Leão. Novidades chegarão de vários lados. Amplie as comunicações e ligue o radar nas oportunidades de trabalho e de evolução da carreira. Decisões de moradia e soluções de assuntos de família darão mais segurança. Esta fase será positiva para concretizar mudanças e resolver pendências financeiras. Respeite os limites do orçamento, diminua despesas e ganhe mais mobilidade. Virgem. Vai direto ao ponto nas conversas de hoje. Esclareça dúvidas e aumente a segurança nos relacionamentos. A semana terminará com oportunidade de crescimento financeiro e de bons negócios. Aproveite para fazer umas comprinhas, organizar as contas e administrar os seus recursos com mais clareza. Notícias de longe animarão o clima. Concretize planos. Libra. Firme uma proposta financeira e comece um novo ciclo de sua vida. Caminhos de maior realização pessoal estarão iluminados a partir de hoje. Jogue a autoestima para cima e assuma novos desafios. A saúde ficará mais equilibrada com atividade física regular e autocuidado. Conte com o poder de negociação e faça bons acordos. A fase trará superação e mais vitalidade. Escorpião. Com Marte em seu signo, não haverá porta fechada. Seu poder de conquista estará em alta. Tome decisões de vida e parta para a ação. Um longo ciclo chegará ao fim com um saldo de autoconhecimento e de expansão da consciência. Aumente a sintonia com a sua força interior e determine planos de longo prazo. Parcerias e novas amizades se firmarão aos poucos. Sagittário. Amplie a participação social, entre no novo grupo e ligue o radar das oportunidades. Novas conexões profissionais se firmarão aos poucos. Avalie sonhos, ambições e se fortaleça interiormente. A semana terminará com encontros agradáveis, trocas estimulantes, convites e programas divertidos. Encontre seu lugar no mundo. Novas amizades à vista. Capricórnio. Caminhos de maior realização profissional e planos de futuro estarão iluminados. Visualize onde quer chegar e determine metas mais altas na carreira. Novo empreendimento ou promoção anuncia um sucesso profissional e grandes conquistas pela frente. Aprenda uma nova linguagem e atualize conceitos. Amizades num ambiente diferente abrirão portas. Mudanças à vista. Aquário. Curta momentos deliciosos numa viagem ou em programas culturais. E alimente a alma. Decisões sobre o futuro serão tomadas com maior segurança. Lance um empreendimento ou filme um contrato profissional. A fase trará soluções financeiras e estabilidade. A semana terminará com um cenário positivo, mais exposição e poder de influência. Prestígio em alta. Peixes. Viaje, curta as delícias da intimidade, planeje uma mudança e diminua distâncias numa relação especial. Este será um bom momento para resolver diferenças nos relacionamentos e afastar inseguranças. O dia trará respostas existenciais e mais segurança nas escolhas. Embarque em novas experiências e aventuras. Amizades num ambiente diferente darão dicas de negócio. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.